No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, vocês acompanham lá a tabela do Brasileirão e de qualquer campeonato de futebol, acompanham os jogos do seu time do coração e conseguem ver qualquer informação do seu clube, então baixa lá, é de graça, tanto para Android como para iOS, o iPhone, beleza? Manos, vamos falar então sobre as contratações do Grêmio, dois reforços chegando aí, Tchurim que já vai ser apresentado hoje aqui no Grêmio, já foi confirmado e Renato Portaluppi já fala da possibilidade da grande estreia dele, ontem ele foi perguntado então sobre a possibilidade dele estrear quinta-feira agora contra o Juventude, o Renato então projetou a utilização rápida do argentino, o Diego Tchurim, que chegou em Porto Alegre na última sexta-feira e o treinador ressaltou que o centroavante vinha jogando no Serro Portenho e revelou que pretende usar o reforço já diante do Juventude, agora quinta-feira, caso ele já tenha aí condições para atuar, que possivelmente terá, porque ele já estava jogando lá no Paraguai, né, lá pelo Serro, então o Renato falou o seguinte, Conversei rápido com o Tchurim nesse sábado, ele ainda não treinou com o grupo porque não tinha assinado o contrato, amanhã, que seria hoje, né, segunda-feira, ele já vai treinar com o grupo e a minha cobrança para a diretoria era de que ele viesse o mais rápido possível, porque ele já está com o ritmo de jogo, ele se apresentou e está à nossa disposição, o Tchurim é um jogador que eu pedi para a diretoria e fui atendido, ele vai treinar e ficará à disposição para quinta-feira, projetou o Renato, O jogo vai ser, então, na quinta-feira, às nove e meia da noite, na Arena do Grêmio e, cara, Tchurim, um pedido de Renato, vamos ver, então, como é que vai ser a estreia desse jogador, que eu estou muito confiante E temos também Gaston Ramirez, que pode estar sendo anunciado pelo Grêmio ainda hoje, foi a informação que a gente já teve lá do jornalista do Uruguai e hoje o Rafael Pfeiffer, que é um jornalista aqui do Sul, também colocou em seu Twitter que ele estaria, sim, assinando com o Grêmio por três anos, três temporadas, o Gaston Ramirez estaria assinando com o Grêmio, já está tudo acertado entre Grêmio e o jogador e sobre Grêmio e Sampdoria, né, que é o time que ele atua, estão quase finalizando aí, então, o anúncio do jogador pode estar rolando em breve Falta só detalhes entre Grêmio e Sampdoria, tá? Só detalhes E a expectativa do anúncio é até agora, o final de semana Então, ele, obviamente, não vai conseguir estrear na Contra do Juventude, o Gaston, mas o Tchurim, possivelmente, já vai estar estreando E o Gaston Ramirez, cara, está jogando muita bola na Sampdoria, ele é um jogador muito importante, era, né, muito importante lá no time deles Então, ele vai estar vindo para o Grêmio e com certeza vai ser um jogador importantíssimo para o nosso time É um jogador com o estilo de camisa 10, jogador que joga com a cabeça para cima, sabe, olhando para o campo Vendo onde é que estão os seus companheiros Ele analisa para onde vai chutar, onde é que ele vai passar a bola Ele consegue armar bastante contra-ataque, fazendo grandes lançamentos E também, não só isso, ele não toca a bola e fica parado Ele toca, ele é um jogador que aparece bastante para receber a bola e tentar fazer o gol É um jogador meia armador, mas também ele é bem ofensivo Um jogador que aparece e que está sempre querendo fazer gol Ele é canhoto, mas ele bate com a direita também, ele joga com os dois pés Já vi golaços dele aí, batendo forte com a perna direita e com a perna esquerda É um jogador muito importante que vai agregar muito o time do Grêmio Então, dois reforços aí que o Grêmio já vai estar sendo, já vai estar anunciando muito em breve E agora, vamos ver quem vai ser esse terceiro reforço Que possivelmente será o volante que o Grêmio está falando aí Que vai contratar há um tempo Então, dois reforços já foram A direção do Grêmio, se fechar esses dois reforços, de fato Vai ter feito um golaço aí, mano É um golaço da direção do Grêmio Porque estão cumprindo com a palavra E eu vou dizer para vocês, galera Se o Cavani estivesse vindo, eu acho que o Grêmio não estaria num caminho tão próximo aí de alçar e conquistar títulos Como vai estar agora contratando três reforços Porque se o Cavani estivesse vindo, poderia até ter o lance de, de repente, rachar o elenco De repente, não conseguir trazer outros jogadores Porque não adianta ter um centroavante e não ter meio de campo, não ter um volante para repor Então, o Grêmio fez, eu acho, a coisa mais certa possível Que era colocar jogadores de um nível um pouco mais baixo Mas, ainda assim, jogadores bons Jogadores que vão substituir as peças que a gente tem hoje no time Para melhorar o jogo do Grêmio Que vai estar, sim, entrando para conquistar título E, galera, não acham que o Grêmio está brigando apenas pela Libertadores Ou apenas pela Copa do Brasil É Libertadores, é Copa do Brasil E ainda a gente tem muita chance do Brasileirão, cara A gente tem pontos ainda a ser conquistados para chegar lá no topo Mas são poucos, se vocês forem ver Vai fechar agora o primeiro turno do Brasileirão Não terminou o primeiro turno O Grêmio tem uma partida ainda para ser jogada, está atrasado Então, sim, o Grêmio tem uma grande possibilidade de fazer uma virada aí no Brasileirão De alçar o título da Copa do Brasil E ainda tem uma caminhada um pouco mais difícil na Libertadores Mas nada impossível Começando aí com o Guarani do Paraguai Que a gente sabe que é um time mais fraco Mas a gente não pode achar que está ganho Então, vamos colocar aqui o pezinho no chão Guarani, Juventude E conquistar vitórias aí no Brasileirão Tentar, cara, seguir uma sequência E não ganhar uma partida e perder e empatar 3, 4 E galera, vamos então para os salves Para esse vídeo Muito obrigado aí a todos que estão comentando Que estão deixando like Que estão me seguindo lá no Instagram também Que é MarlonNTG Então, salvezão para todos vocês LucasMinestra14 AWPPLock Diogo D E para os guris lá de Concórdia, Santa Catarina ThomasFF Alisson Castro Alânio Cândido Franciele Viana Agora eu acertei, tinha falado Viena outra vez Franciele Viana Alisson Gameplay Reginaldo Pisc Alisson Martins 021 Vinícius Noronha Alan 25 O pessoal lá de Caçapava do Sul Está sempre acompanhando Tamo junto De Heródio Walter Lá do Canadá Tamo junto, mano Antônio Tricolor Neila Marques Lucas Wagner Douglas Figueiredo Cleiton Santos Arturo Ferreira WTF Guizes Marcos Visco Grêmio Noticiário Sempre errando meu nome É Visco Mas se lê Viscoff Ah, é Viscoff Marcos Viscoff Beleza, mano Eric Luiz Trader Sandro Trindade Marcos Nascimento Gustavo Felipe Grebernado Emanuel Da Silva Flores Lucas Paulo Lucas Paludo Lucas Marques De Araújo Richard Menezes Cauã Pauli Volnei Oliveira Júnior SLV Salve para Caxias do Sul E para o Felipe Andrade Loura César Artur Fumante Maconha Vencida Tamo Juntos em Presente Fúria da Noite Jefferson Osinski Crazy 7S Giovanni Varela Cara, deixa eu aumentar essa fonte Que meus olhos estão Caramba, velho Não estou conseguindo ler, velho Elias Lobo Bruno Silveira Cleverson Santos Marcelo Joblonski Alânio Cândido BR470 José Elias Fabrício Erika Stegame 21 Alvaro Ozeira Diário de 1AJ Gustavo Cápel Grêmio Tricolor Marcelo Souza Raduns E Vitor Olavo Tamo junto, gurizada Se inscreva no canal Então, para dar aquela fortalecida monstra Deixa o likezão Que o like ajuda demais Faz com que o vídeo seja recomendado Para vocês E para outros tricolores também Não só tricolores, né? Pessoal de qualquer time aí do Brasil e do mundo Aí todo mundo aqui é bem-vindo E, mano, me segue lá no Instagram MarlonNTG Em breve vai ter mais sorteios por lá E eu troco uma ideia com vocês direto Faço enquetes E compartilho informações exclusivas Fechou? Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou Um abraço Fui! 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 And now we go